Se esse vídeo chegar a 200 visualizações, antes da data de postar o terceiro vídeo da série, eu solto o terceiro vídeo mais cedo. É pra eu postar ele daqui duas semanas, mas se chegar a 200 visualizações, eu vou postar ele antes. E é assim, quando chegar a 200 visualizações, eu vou soltar ele, não vai ser num dia normal de vídeo, não vai ser num horário normal de vídeo, eu vou postar ele, assim. Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai continuar a nossa história, a nossa cidade vazia. Mas primeiro eu preciso falar duas coisas. Desculpa a minha voz, eu ainda tô doente. E vocês não sabem o que eu fiz ontem. Toda vez que a gente vai jogar, eu deixo tudo preparado antes. Então, como já tava tudo pronto, eu nem mexi no jogo e eu queria jogar The Sims. Então eu decidi que eu ia baixar o The Sims 4. Aí eu baixei o The Sims 4 e eu acidentalmente coloquei na mesma pasta que estava o The Sims 3. E daí ficou tudo uma bagunça, misturou o The Sims 4 pro The Sims 3. Eu coloquei arquivo em cima de arquivo. Acabou que eu desluiei o meu The Sims 3. Eu quase perdi tudo. Não perdi o save porque o save tava salvo. Não sou um lugar, então eu não ia perder o save. Mas eu perdi o jogo. Tipo, eu abria o jogo, o jogo não funcionava. Gente, eu tive que reinstalar todos os The Sims 3, mais 1.400 conteúdos personalizados. Mas tá tudo funcionando agora. A gente vai voltar pra nossa história, pra nossa cidade vazia. Eu dei uma olhada, né? Fui ver se o jogo tá tudo certo. E a cidade tá realmente vazia. Eu tava com medo que assim que a gente começasse a jogar, algumas casas fossem preenchidas. Mas isso não aconteceu. Tá tudo em ordem. Tá tudo certo, gente. Do jeito que a gente deixou. No último vídeo, eu perguntei com quem que eu deveria ficar. E assim, as respostas foram um pouco contrárias, vamos dizer. E gente, meu Deus, eu tava pensando... Deixa eu colocar meu fone aqui pra gente começar a jogar. E enquanto a gente tava jogando, né? E quando a gente desligou o jogo, eu fiquei pensando... Por que não fazemos uma história meio solteiros, caixão, uma coisa meio assim... Eu não conheço muito bem a história do jogo. Já tentei ler várias vezes, mas eu esqueço todas as vezes que eu leio. E eu nunca lembro qual que é a ordem das coisas. Quem que é o casal? Mas o que vocês acham da gente pegar ela, né? Até first, ser uma família. E a gente casar esses dois aqui. O Ricardo e a Lindsay ser a segunda família. E tem, tipo, as duas famílias fundadoras da cidade. Não sei fazer, tipo, eles sempre se encontrarem. Enfim. Vamos lá, gente. O jogo tá do jeito que a gente deixou. Ela acabou de levantar. E alguém apareceu aqui. Ele parece... Gente, não sei se vocês já perceberam, mas todas as pessoas que aparecem aqui... Parece que são pessoas, tipo, trabalhadoras, sabe? Parece que são... Ó, isso aqui parece que é um empregado. Um faxineiro. Não sei falar. E agora... Gente, eu não sei. Agora a gente tem mais esse pra também. Nossa, ele é bonitinho, gente. Eu acho que ela deve ficar com o Marcos. Porque ele realmente foi o primeiro que apareceu, assim. E ele é de câncer, assim, como nós. E ela só tem mais 15 dias. Eu não sei jogar no envelhecimento normal. E a gente pode juntar, na verdade, um poderico com a Lindsay. Vocês acham? Perguntar sobre relacionamento. Perguntar signo. A gente já tem amizade com essas pessoas. E, assim, como a nossa casa tem vários quartos. Eu pensei na gente fazer aquela coisa, né? De cada família num quarto. No caso, dois quartos pra cada família. Agora que apareceu mais esse cara, que ele é bonitinho. Eu tô muito em dúvida, gente. Gente, é claro que ele não tá em nenhum relacionamento, né? Tipo, não tem ninguém na cidade. Olha aqui, vou mostrar pra vocês. Dá pra gente comprar todas. Um dia, um dia. Gente, ele é compatível comigo. Ele tem ido embora, ok. Momento de ir pra casa. Comer, então. Eu não tô nem aí pras criancinhas lá, gente. Porque... Ai, criança. A gente vai fazer criança. Então, não precisa ficar falando com a agulhazinha de entregar o jornal aqui. Ela quer aprender a pintar. Quanto que custa um cavalete? Será que a gente pode comprar já 300? Pode. Vou colocar aqui, tipo, pra ela ficar inspirada ao ar livre, pintando. Quando chover, a gente bota pra dentro. Eu acho que ela tem que convidar as pessoas pra um jantar. Todo mundo. E ver o que acontece pra uma festa. O que vocês acham? Tá. Ela vai comer. Vai começar a pintar, porque é só pra fazer o desejo dela. E a gente vai marcar uma festa com todas essas pessoas. E ver o que rola. Eu vou deixar a autonomia alta. Eu nunca deixo a autonomia alta, gente. A gente já tem conta? Ai, eu tô animada. A gente vai ver o que vai acontecer. Vamos deixar eles escolherem quem eles querem ficar. Festa em casa mesmo. Vai começar às 19h. E traz de formal. Vai ser uma festa formal. Assim, vamos conhecer. Tudo bonito, entendeu? Aí vamos chamar todas essas pessoas aqui. Se faltar alguém, eu vou ficar muito, muito brava. Pedir pizza. Todo mundo vestido de formal pedindo pizza. Perfeito. Assim que ela tiver felicidade duradoura o suficiente, a gente vai comprar aquele negócio de fertilidade. Porque eu quero muitos filhos. Eu quero popular esse negócio rápido. Ela vai ficar com sono, eu acho. Então eu vou fazer ela dar uma cochilada na cama dela. E ficar pronta já pro negócio. E vou deixar, tipo, alguma coisa pronta aqui. Não sei. Ou será que a gente pede pizza mesmo? Ai, vai ter uma festa. Ela tá com calor. Tá, então vai dar uma... O que? Vai começar em breve? Como assim? Meu Deus do céu. Cochila. Toma uma ducha. Não vamos comprar nada que a gente é pobre. Ai, não vai ter música na festa. Tá tudo bem. Agora a gente vem aqui nas opções. E eu tô na minha alta. Ai, Jesus Cristo. Vocês deixam eu aumentar 3 dias da vida dela? Porque a gente perdeu. Começou no meio aqui, gente. Daí eu vou ficar com 15 dias pra viver só. Ai, meu Deus. As pessoas chegaram. Ela tá dormindo, gente. Ela tá dormindo. Todo mundo veio? É só isso? Não. Tá ficando uma pessoa. Ricardo. Ah, não. Tá tudo... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Chama todo mundo pra entrar. Cumprimenta. Cumprimenta todo mundo. Oi, galera. Uhul. Festa. Cumprimentar. Convidar todos para dentro. Todo mundo no meu quarto. Todo mundo no meu quarto. Pizza, pizza, pizza. Cadê a pizza? 30? 30? Simoleons uma pizza? Agora a gente... Eu vou tirar... Uhul. Alguém trouxe comida. Meu Deus. Que bênção. Eu vou tirar a mão. Eu vou... Vamos vir pra cá, né? Para de incomodar o povo. Aê. Pronto. Agora eu vou soltar a mão. E eu vou deixar ver o que acontece. Meu Deus do céu. Ela tá com sono. Gente, eles estão se paquerando. E eu interrompi. Ela quer falar com a Lindsay. Eu vou deixar ela conversar um pouco. Que isso? Por que tem um servo na minha casa? Você se perdeu? Ah, você não gosta de mim. Você não gosta da minha casa, querido? Isso, gente. Não. Como assim você já tá indo embora? Tá, pelo que eu entendi, o Rodrigo tá bem mais interessado nela. E esse aqui é um babaca, o Ricardo. Ele me assustou. E agora me deu flores. Gente, que desastre de festa. E a pizza? A pizza não chegou. Essa foi razoável. Eu sou o único ser humano dessa cidade. Minha festa foi razoável. Gente, o que que foi isso? Eu não tô entendendo até agora. Que festa foi essa? O que que aconteceu? Ninguém se conversou. Alguém deu em cima de mim. Todo mundo deu em cima de mim. E o Marcos não pareceu nem um pouco interessado. Fiquei um pouco chateada. Vou te admitir. E eu vou sim, gente, aumentar aqui um pouquinho. Porque foi muita mancada. Tipo, ela tem 21 dias. Começou com 19, eu acho. Eu vou pôr 25. E é isso. E ninguém manda em mim. Ah, eu recebi flores de duas pessoas diferentes. Que rolê é esse? Já tô arrasando corações. Agora a gente vai começar a procurar por sementes. Gente, que casinha é essa? Pode ser a nossa próxima casa. Eu adorei. Nossa, que fofo isso. Olha. Ela vai pegar o táxi pra pegar a planta do outro lado da rua. Aqui. Corre, 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 corre. Eu tinha esquecido que existia pombo nesse jogo. A gente vai passar o dia coletando coisas. Nossa, ela ganhou coisas muito caras. Vamos ver o que a gente coletou. Ah, isso pode... 600, 75, 500. E essa aqui agora, 70. Vamos adotar um gatinho, gente. Eu quero muito um gato. E é um gato bem doce, porque ele tá deixando eu brincar com ele. Isso não acontece. Normalmente eles fogem depois de um tempo. Gato. Jesus, o gato sumiu. Vamos vender as coisas agora. Ah, tem que ter a habilidade de 5 pra plantar. Pô, chatice. Pessoas? Quantas pessoas ficam brotando aqui? Nossa, quanta gente. Mas não tem ninguém morando em nenhum lugar. Tipo... Ah, não. Tava tudo dando certo e você me enfia uma família morando em um lugar. É sério isso? Só tem aquela família. Eu vou ter que despejar. Eu não acredito. Tava tudo dando certo. Tava tudo perfeito. Não tinha ninguém morando em nenhum lugar. E daí brotou uma família ali. Por que, Descens? Por que você fez isso comigo? Excluir. Conseguimos. 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 Aê. Voltamos ao normal. Tá tudo bem. Deixa eu ver se ninguém voltou. A propriedade tá vazia. Aí quando eu faço assim... Ah, tá. Tá. Arrumou. Arrumou, eu acho. Arrumou. As pessoas foram embora. Só tem pessoas, tipo, paparazzi aqui e agora. E o Ricardo tá ali. Só que a gente precisa fazer alguma coisa acontecer, sabe? O Ricardo, eu não quero ficar com ele. O Rodrigo mostrou muito interesse. Eu acho que eu vou ficar com o Rodrigo. Porque, ó, a gente já é quase amigos. Tipo, ele realmente mostrou muito interesse. Oi, Rodrigo. É agora que a gente vai casar com ele. Ah, ele é galanteador. Agora a gente tá num... Que isso? Como assim? Que problema? Você só elogiei ele. Ele me rejeitou, tipo, eu nem fiz nada. Eu só falei que ele era bonito. É agora que a gente vai casar com ele. Eu não chamei você, Ricardo. Chamei? Que estranho. Ó, ó o Marcos. É com ele que eu quero ficar. Vai ser ele e pronto. Acabou. Vamos virar amigo dele primeiro. E depois a gente vai ficar junto. Porque eu tô muito brava com o boy. Com outro boy que não se rejeitou. Nossa, a gente tá perdendo amizade. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. O que tá acontecendo que todo mundo me odeia? Todo mundo fala que eu tenho problema. Eu não tenho problema, por favor. Meu plano é o seguinte. Eu vou tentar ficar com o Marcos. Porque quando a gente fica conversando demais com uma pessoa. Às vezes acontece isso mesmo. Da pessoa falar que a gente tem problema. Eu sei lá o porquê. A gente vai manter o nosso plano inicial. Que nervoso, cara. Todo mundo fica falando que eu tenho problemas. E essa família que surgiu aqui. Eu tô muito brava. Não pode surgir nenhuma família. É hoje, gente. É hoje. É agora. É o terceiro dia já nesse vídeo. Que alguém vai entrar morando nessa casa. É hoje. Tô falando. Tô falando pra vocês. Aplaudir trabalho duro. Vamos elogiar o boy. Agora a gente vai começar. Elogiar a personalidade. Tá rolando. Tá rolando. Tá rolando. Vai demorar pra rolar o primeiro beijo. Aí primeiro beijo. Só pra não dar errada. Ah, essa quer namorar sem ter beijado a criança. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. Vai pôr namoro firme. Namoro. Vamos namorar. Eu quero esse negócio ser rápido. Não. Vamos dar uma massa primeiro. Só pra ter certeza que vai rolar o namoro. Namorado. Virou namorado. Ah, vai fazer xixi. Virou namorado, galera. Tem que editar meu nome, gente. Eu acho que eu vou ter que editar o meu nome. Porque senão não vai rolar usar o Family Fans. Vamos lá. Agora a gente vai pro pôr casamento, galera. Ele aceitou. Ele aceitou, gente. A gente cumpriu uma parte do desafio. Ai, eles vão casar. Eu vou salvar o Ju. Vou sair. Por quê? Eu preciso deixar o Family Fans funcionar. Preciso arranjar um jeito do Family Fans funcionar. Eu vou testar em outra família. Eu vou ver qual que é o problema. O que tá acontecendo que não tá funcionando. E daí a gente vai fazer o casamento. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. De se inscrever no canal. E comentar aqui o que você tá achando da série. O que vocês acharam da minha decisão. Hein? Tchau! 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 Tchau!